Música Oi galerinha tubers, sejam bem vindos a mais um episódio de BPDZ aqui do nosso canal Tuber Gamer Bom, estamos onde paramos no episódio anterior aqui, a nossa Angélica batendo um papo com a filhinha Alice E eu fiquei de mostrar a casa que elas vão residir, que elas vão residir não Que os filhos de Angélica irão residir porque ainda vão vir muitos e muitos filhos Bom gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, eu baixei essa casa na galeria Mas eu achei essa casa super linda, deixa eu levantar todas as paredes Em primeiro lugar, ela está aqui ao lado da casa da Mami's, né? Como vocês podem ver, a casa da Mami's bem humilde Gente, eu quero dinheiro que eu quero reformar essa casa Porque não pode ficar nessa situação, de jeito nenhum E aqui é a casa dela, por enquanto é só dela, né? Em breve eu acho que vai ser o Derek, como eu falei pra vocês, que vai vir morar aqui Olha gente, que casa linda Aqui temos uma hidro, né? Uma piscina, opa, cadê a piscininha? Não faço isso comigo? Uma piscina, olha que bonito Bem legal aqui, essa aqui é a parte de fora Mas é a entrada, tá gente? A entrada é por aqui mesmo Deixa eu dar a volta aqui na casa, pra vocês verem rapidamente Olha, tem um terracinho aqui Ela fica legal também à noite Eu tenho muito disso, eu gosto de casas que dão destaque à noite Olha que legal aqui, ó Tá vendo? Aí tem até um cantinho aqui pras crianças Bem legal aqui Ó, tem entradinha aqui, ó Vou fazer um churrasquinho aqui, ó Sem nada personalizado também Em breve posso disponibilizar pra download pra vocês, né? Eu vou ver se eu conseguir encontrar o nome do artista Aí eu disponibilizo pra vocês o link direto da obra de arte dele Aqui eu vou mostrar aquela parte de baixo pra vocês, tá? Bom, gente, aqui é a parte de baixo A entrada é por aqui A entrada da hora é diferente, ó Entra por aqui Olha lá, que bonita a entrada Eu achei muito bonita com essas luzes aí Só de pensar que não tem conteúdo personalizado Não que é ruim conteúdo personalizado Mas conteúdo personalizado dependendo pesa, né? Aqui tem tipo uma micro academia Aqui temos O que seria A cozinha também não é muito masculina nem muito feminina Até com a televisãozinha aqui, ó Tudo ótimo Né? E aqui temos um banheiro Um banheiro Aqui fica a nossa sala de jantar Com Um barzinho aqui, ó Bem legal Eu gosto das obras desse artista Porque ele faz coisas muito amplas e abertas Assim, casas, né? Eu acho legal Aqui Temos a sala Com a televisãozinha até grandinha aqui Ó, coisinha pra jogar aqui Bem legal Olha o ursinho, olha o ursinho O ursinho não O gnomo O que ele fez com o gnomo É, eu só vou chegar desses gnomos, não Eu não gosto, viu, gente? Não gosto Ó, um radinho aqui Esse aqui é a parte de baixo Da casa Tá? Agora vamos para a parte Eu vou mostrar pra vocês agora A parte de cima Tá? Que aqui subindo as escadas Aqui acima A gente vai encontrar o seguinte Aqui, ó Já tem uma medicina de xadrez Pra eles ganharem habilidades Mais um banheiro Dessa vez pretinho Com verde Aqui temos um aquário Que eu vou colocar aqui Comprar peixe Mas não Ai Ai Se eu comprar peixe Tenho que gastar com peixe pra ela Não, não, não Vou fazer isso não A gente não tem dinheiro Aqui temos um pianinho Bem legal Né? Isso aqui Tudo na subida Eu sou péssima pra mostrar a casa Já falei pra vocês 50 vezes Aqui temos um quarto É isso que é legal Porque vocês sabem Que em cada casa Vai poder ficar apenas Oito sims, né? Não pode mais do que oito sims Então Aqui vai morar Oito filhos dela E depois vamos ver Outro caso Pra morar nos outros oito E assim vai indo, né? Bom, aqui Como vocês podem ver Aqui depois podemos colocar Uma cama de solteiro Pra ficar O quarto com quatro camas Aqui, né? Duas Três Quatro Olha que bonito Aí aqui temos um quarto Que já tem duas camas Olha Olha aqui E mais um banheiro Aqui você pode reclamar De banheiro, hein? Aqui tem três banheiros Aí aqui um quarto Que já tem duas camas Né? Então vai ficar ali Quatro camas Cinco, seis Aí aqui podemos colocar Mais duas, né? Sete, oito Vai dar certinho Pros nossos senos Olha que lindo, gente E aqui já tá Aqui a nossa Eduarda Vamos ver o que Eduarda Tá fazendo aqui O que ela vai fazer, né? Ela vai Vai jogar aqui Esse aqui vai ser Provavelmente o quarto Da Alice, né? Então eu creio que vai dar Gabriel pode fazer a lição de casa Vou colocar O Gabriel pra fazer Cadê o Gabriel? Opa Aí, Gabriel Ah, Gabriel Sem brincar de carninho Vai Insistir nem nada Fazer a lição de casa E eu vi E eu vi que aqui, ó No inventário da família Alguns tem algumas coisinhas Que podemos vender É, livro não, né? Livro não Eu vi aqui Por exemplo, a Bianca Olha que legal Já vai dar vinte Vinte simulhos Bianca O Claudio O Claudio pode vender esse copo? Vai dar um simulho Lindo copo Tá bom Vamos ver a Mamis A Mamis aqui está Gravidinha Ó, que linda Viu aqui mexendo Na casa da filha, né, gente? Ó Ah, eu achei essa casa Muito legal, gente Muito legal mesmo Gente, olha que apareceu aqui Está chegando O aniversário de Gabriel Muito bom isso Né? Apareceu que está chegando O aniversário de Gabriel Deixa eu ver Quanto que é o aniversário de Gabriel O aniversário de Gabriel O Gabriel faz aniversário Daqui a dois dias E já chegou Que ele vai fazer aniversário Olha que loucura Mas uma coisa é certa Que quem vai fazer aniversário Aqui mesmo É o nosso Derek, né, gente? Apareceu aqui Que ele ia fazer aniversário Cadê? Ele faz aniversário Em um dia Então, se não for por nota Ele vai crescer automaticamente No próximo Creio que no próximo episódio Não sei se nesse Pode ser nesse ainda Porque já é seis horas da tarde aqui Cadê a Alice, hein? Queria conversar com a Alice Eu quero transformar Eu quero transformar a Angélica Na melhor amiga de Alice Olha aqui Oh, que fofa Fernanda Gente, ela é muito linda E a Fernanda é a última menina aqui Por enquanto Então Ela pode ser É... Ela pode ser a substituta de Angélica Como eu falo Mas ainda falta muito tempo A Angélica envelhecer Dizem que geralmente É a que se tornar Jovem e adulta primeiro Que substitui a Angélica Como vocês viram A Alice não é Cadê a Alice aqui, gente? A Alice chamou a gente Aqui na casa E não tá aqui Nossa, essa casa é muito grande Aqui a Alice aqui, gente Olha Vamos fazer amizade Com a nossa irmã Alice, dá pra você dar Uma esperadinha aí? Aqui Vamos vir aqui Abraçar E outra coisa Eu quero tirar foto Da mãe Da mãe Com os filhos Antes dos filhos partirem Então vamos lá Como jovem e adulta A nossa Angélica Vai vir aqui, né, gente? Deixa eu colocar aqui Cadê? 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 Cadê tirar selfie? Tirar foto com E aí ela vai tirar foto Com a nossa Alice aí E elas já são boas amigas Pra guardar de lembrança lá Sorriam Faz uma foto bonita, hein? Aí, ó Que lindo Pra poder fazer O quadro, né, gente? O quadrinho Aí Creio que essa vai ficar legal Um, dois, três E já Pôs pra foto Queria abaixar um pouquinho Mas vai ficar assim mesmo Tá ótimo Pronto Ó Ó Eu quero aqui A Fernanda Fique bastante amiga Da Alice Aqui, né Mais escolhas Amigável Oferecer massagem Olha Fazer massagem sueca Que legal Eu quero que todos Massagem que deve ter Aqui na casa Eu não sei Gente, eu amei Essa casa Essa casa é assim Perfeito, ó Perfeito Para os nossos Quem sabe A gente chega Nesse patamar aqui Ou até junte um dinheiro Que dê pra gente Vender a outra E Trocar por uma parecida Né, não sei A gente vai ter Bastante dinheiro Gente Calma Ah, que bonitinhas Qual que é o grau De amizade De vocês, hein Deixa eu ver Aqui Pouca amizade Tem que ser mais Ó E ela adquiriu A habilidade De bem estar Deixa eu ver Aqui É uma habilidadezinha Aqui, né Gente Mas os meus Filhotes Estão ruins O Dereck Tá concentrado Ali O que ele tá fazendo Não sei Ó Tá fazendo lição de casa Ah O livro de lição de casa Nossa, mudou Obrigado, Dereck Por me avisar, hein Não é mais aquele livro De lição de casa O livro de lição de casa Eles é esse agora, ó Fazer lição de casa Vou colocar todos Pra fazer lição de casa aqui Ah Então isso não ia Tirar nota boa Nunca Se não eu fizesse A lição de casa Você devia vir Fazer lição de casa Que Eu não sabia Que era azulzinho, não Dereck Continua a lição de casa Não, menina Não guarde Vai fazer lição de casa Aproveita que você tá Concentrado aí Que eu quero Que suba aqui, ó Barrinha Pra você crescer amanhã Olha Que bom Tá vendo? Ainda bem que eu consegui Colocar ele Pra fazer lição de casa Aqui Quer dizer Ele foi fazer lição de casa Sozinho Depois podemos jogar Aqui, ó Xadrez Jogar xadrez Olha que bonitinho Todo mundo fazendo lição Jogar xadrez Também ajuda Onde é que tem a mesinha De xadrez Mesmo aqui, ó Depois ele vai jogar Jogar Nós vamos ver aqui Ó, gente Eu acho minhas filhas Lindas Meus filhos lindos Também Eu acho Ela tão linda Você terminou a lição? Tá Cadê o Cláudio? Cláudio tá aqui também Fazendo lição Eu vou fazer lição Pra ir pra casa, né, gente? Porque Ó Que fofo As duas Fazendo lição juntas Mãe, vem aqui, ó Vem aqui, vem Cadê, cadê, cadê? Ajuda ela a fazer A lição de casa Ela vai fazer alguma coisa Com a Alice Não vai ajudar ali Ajuda lá, mulher E ela já tá E ela já entrou Pro segundo Trimestre Da gestação Fernando Santos Eu soube que hoje Vai ser a noite Do alienígena No bar Quer ir até lá Pra quem que tá Mandando isso? Pra Pra Angélica Infelizmente A Angélica não vai Porque ela já tá grávida, amigo Também vamos ter outro Bebê alienígena aqui E me falaram, gente Que bebês alienígenas Valem por dois Tá? Mas aqui no bebê de AZ Não No bebê de AZ As regras São as mesmas Dos 100 bebês A única diferença A diferença É que são bem poucas E vocês estão me pedindo Muito pra jogar Os 100 bebês Os 100 bebês É praticamente A mesma coisa Mas assim que terminamos O bebê de AZ Eu prometo pra vocês Que eu faço Os 100 bebês A gente continua Essa liga aqui Tá ok? Aí a gente vai fazer Os 100 bebês Com a última SILA feminina Que fica aqui O que vocês acham? Deixem nos comentários Vamos logo Crianças Terminem logo aí Pra gente ir embora Nossa, Derek Que demora O Derek tá com um pouquinho De sono Vou dar uma acelerada Aqui, gente Pra gente poder Ir pra casa Pra gente poder Ir pra casa aqui Como não? Com os nossos Sins Com os nossos Filhos Né, filho? Vai, filhinho Vai, joga aí Ficar concentrado É bom Deixa eu ver Olha aqui, ó Já dá Tarefa diária Lição de casa 75% feito Por que 75%? Ele não fez lição de casa? Ainda não fez Cadê a Alice? Vamos dar tchau Pra Alice Aqui a mamãe Mamãe vai pra onde? Vamos dar tchau Pra Alice Pra gente poder Ir pra casa Já conhecemos E ficamos tempo demais Na casa dela Eu quero ir pra casa Pra terminar A lição de casa lá Então é aqui Que vai residir Dos nossos filhotes É uma casa bonita Eu sei Vamos lá Vamos dar tchau Cadê? Cadê? Você deu grande notícia Pra ela? Deu, né? Acho que você deu Grande notícia Pra ela Não sei E vamos dizer Adeus Cadê? Abraçar E aí Vamos voltar pra casa Com todos os nossos Babies, né? Opa Não quer Aparecer aqui Ó, gente Ó Não quer levar Nós pra casa Vamos pra casa Todo mundo Nossos babies Também vão Vai ter que ir Um por um Não quer aparecer ali Abraça ela E vamos ir Vamos, Angélica Vamos pra casa Que já é tarde Tá vendo? Falou Ó Eu falei Que ia falar Fala Não me abandone Filha Já abraçou? Vai ter papo não Olha aqui A coisinha As meninas Já estão indo embora Já estão Todo mundo Embora Vamos embora Gente Até a próxima Alice Vamos voltar A nossa Habitarte A nossa casinha Em breve Estaremos aqui Alguns dos nossos Simos estarão aqui Vamos lá, gente Vamos a gente Se ver em casa Tá, Angélica Já chegou aqui E assim, gente Aparece às vezes Angélica com essa roupa Vocês me perguntaram Mas é porque Ela tem Dois estilos De roupa De dormir Então eu vou ter que Retirar esse Pra ela não ficar Mudando e ficando Feinha Desse jeito Que eu não Não é feinha Ficando com essa roupinha Tá Bom, todos os nossos Simos já chegaram aqui Ó Só que tá vindo aqui Ainda É o nosso Derek Que eu acho que eu coloquei O nosso Derek lá Pra Pra jogar xadrez Aqui Chegamos E assim, gente Assim que eles acordarem Pela manhã Que já tem alguns Dormindo aqui, né Assim que eles acordarem Pela manhã É Eu vou colocar O Derek Para Estudar É Eduarda Vem aqui Eduarda Vem aqui Dormir Quer dizer Terminar o estudo, né Cadê Eduarda? Vai dormir Que só falta você aí E é isso, gente Todo mundo aqui na casa Começou a dormir E assim que eles acordarem Pela manhã Eu retorno Com o vídeo Já volto Pronto, galera Todos acordaram aqui Ó, o Derek Ficou concentrado, hein Eu ia falar que todos Acordaram aqui mal Mas o Derek acabou De ficar concentrado Vou pedir pro Derek Terminar a lição De casa dele Não Fazer trabalho extra Aproveitar que tá Concentrado aqui Olha que bom Fazer trabalho extra E a mãe aqui Apaixonada Tá com fome Né, gente E todo mundo Vou colocar todo mundo Pra comer aqui A mãe vai fazer Uma refeição rápida Ó lá O outro ali Vai fazer lição Peraí Calma aí É bom colocar isso Pra fazer lição Então, a mãe vai vir aqui Vai preparar Ó, prepara Comer refeição rápida Mãe Come Toma leite Não, mingau de aveia Mingau de aveia As crianças podem esperar As que não fizeram lição Porque não fizeram Fizeram porque não quiseram Fazer trabalho extra Todo mundo aqui vai fazer trabalho extra Filha Como assim? Não Fazer trabalho extra Depois que fizer trabalho extra Vocês comem Porque eu tenho que me preocupar aqui Com vocês Não só com vocês Como também Com o nosso Gabriel É O Gabriel também Porque o Gabriel Ó Tá bem Precisa fazer lição extra Lição extra A aula deles Vão começar em breve Depois que vocês fizerem lição extra Não sei se vai dar tempo De vocês comerem Mas qualquer coisa Vocês podem fazer É Com uma refeição rápida E cereal Cada um de vocês Ai, gente Eu sei que eles estão Com fome Mas Eu só não quero Que o Que o nosso Derek Eu tô preocupado muito com o Derek E o Gabriel, né Mas com o Derek Porque o Derek vai crescer Praticamente nesse episódio Eu só não quero que Ele saia o concentrado Aqui, gente Do nosso Derek Que ele tá muito concentrado Aqui Ele não quer que saia Esse concentrado, não O Derek tá fazendo o que? Olha só Ó, que bonitinho Gente, eu quero ganhar dinheiro Pra poder mudar essa casa Completa E assim Pra que eu possa ganhar esse dinheiro Vocês me falaram Pra eu continuar Fazendo a Angélica Escrever livros Porque os livros Me dão dinheiro Todos os dias E é realmente verdade Então eu vou tá fazendo isso Com a Angélica Tá? Cadê a Angélica? Angélica, ajuda seu filho aqui Cadê? Cadê? Ó lá Vai começar as aulas Esse aqui é um monte Que eu tenho de escola Eu vou tirar Que é só pra poder acompanhar Dá pra ajudar? Cadê? Ajudar na lição de casa Se bem que já tá na hora De ele ir pra escola Vamos pra escola Vai pra escola, Derek Aproveita que você tá concentrado aí Colocar todos pra ir pra escola É, vamos pra escola Ai, 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 ai Eu quero ver Como é que vai se sair Se vamos poder crescer Derek hoje Ou se vamos ter que aguardar O crescimento natural De Derek mesmo Eu não sei E Gabriel também Viu, Gabriel Eu quero que você Tire notas boas hoje Viu? É Não, menino Vai embora Pra escola Derek Olha, o Derek Ai, o Derek foi desconfortável Que droga Deixa eu ver Isso tudo dá duro Mas eu acho que o Derek Ele vai crescer Por conta própria Porque Porque eles estão Muito desconfortáveis Eu mandei todos Pra escola desconfortáveis Coitadas Pode não E a mamãe Tadinha da mamãe Né, gente Ela tá mal aqui Olha lá O Derek Deixa eu ver Mas ele fez trabalho extra Fez, ó Mas mesmo assim Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Porque Onde ele tá aqui ainda Tá vendo Vai conseguir não Com certeza não Bom, gente Aqui ficou só Nossa Angélica Eu pedi pra Angélica Trocar de roupa Angélica Trocar de roupa Cadê, 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 cadê Trajes Trocar de roupa E colocar sua casual E colocar sua casual Colocar sua casual Telefone O telefone tava tocando Aqui tá sujeiro Aqui na casa Não, né As meninas limparam, né Conseguiram limpar E vamos vir aqui Vamos escrever outro livro A tapaqueiradora Meu Deus do céu Escrever Escrever livro do gênero Escrever bilhete de dispensa Não Escrever meio de amor Ó Escrever livros De gênero romance Aproveitar que ela tá aqui Apaixonada O tamanho da barriga Meu Deus Vamos lá Escrever um livro de romance Bom É Linguagem corporal provocante Nome do livro Esse é um livro de romance Pode ser esse aí mesmo Linguagem corporal provocante Vou dar uma acelerada aqui Pra ela escrever bem rápido Esse livro Estratégia anti-bullying Agora que Bianca está tirando notas boas Uns valentões Confrontá-los Ignorá-los Isso aí já saiu uma vez, né Ajuda para soletrar Gabriel chegou ao final Da competição De soletração da escola Mas desta vez Ele recebeu uma soletrar Uma palavra de qual Nunca ouviu falar Aceitar ajuda Tentar Aceitar ajuda Ai meu Deus Ajudar um amigo Um amigo de Cláudio Não estudou para a prova Ai caramba Não estudou para a prova Como Cláudio vai fazê-la Mais cedo Ele pode se lembrar Facilmente das perguntas E passar as respostas Para o amigo Ele deve fazer isso Ou deixar o amigo Se virar Não Não ajudar não Deixa o amigo se virar Vamos ver o que saiu aqui É preciso ter o bônus E a Tala Conseguiu a Bianca Fechar os olhos O solteiro Conforto da veloura Mostrou o erro Diz o corretor Gabriel perdeu A menina cai da cadeira De tanto da risada Ai que porcaria Cláudio se recusa Afinal Ele não pode arriscar O amigo não gosta disso Ah tá bonitão Ele quer a resposta Ah vamos Ah gente já chegou aqui Ai meu Deus do céu Eles já chegaram Eles já chegaram da escola Ó O Dereck Não aumentou as notas Bianca também não Cláudio também não Gabriel também não Nenhum dos meus filhinhos Foram bem Aqui ó Deixa eu ver os que eu tirei Sem querer Nem Fernanda Ninguém Todos estão Com Nota 8 Gente Que chato Todos estão aqui Com nota 8 Ai desculpa Deixa eu tirar você Do banheiro aí Vai Todos estão com nota 8 Aqui olha Só que Aqui ó A Eduarda Tá quase lá Só precisa mais Das habilidades Dereck 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 Também Tá quase lá Né Dereck Cláudio Ah agora Eles estão bem sim Vai Eles estão bem Eles precisam adquirir Habilidades aqui É Bianca não tem habilidade Bianca Vinha fazer uma pintura Aqui pra gente Não Não dá Não dá Porque ela tá tensa Por que que ela tá tensa Ah eles estão com fome Faz uma refeição rápida Aqui então Vai comer Refeição rápida No cereal Que triste Hum que triste Bom gente Como vocês viram né O aniversário de Dereck Na verdade Cadê Cadê Aqui Aniversário de Dereck É daqui a 0 dias Ou seja Provavelmente no próximo episódio Né Não nesse No próximo episódio E eu acho que vai dar tempo De ele chegar Aí pra escola E como vocês viram Aqui aumentou bastante Aqui então bem provável Que ele tire nota 10 No próximo episódio Assim espero Bom esse vídeo Se prolongou bastante Nesse vídeo Conhecemos a casa De Alice É Descobrimos Como fazer eles Fazerem a lição de casa Porque eu não sabia Como fazer eles Fazer a lição de casa Tá Eu vou tá jogando aqui Em off Colocar eles pra fazer A lição de casa Tudo bonitinho Legalzinho Pra no próximo episódio Já voltar com vocês Com eles indo Para a escola Ok Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu joinha Compartilhar E se inscrever no canal Pra continuar acompanhando Aqui a nossa família Não obrigão Tá ok galerinha E é isso Até o próximo vídeo Do canal Tuber Gamer Um grande abraço E tchau tchau